Volta para o Tricolor, volta aqui na direita com o Rubens, boa ultrapassagem do Cristiano, vem levantamento para dentro da área, tira a Titi, complementa, mas complementa mal o Vitinho, a bola volta para o Grêmio, vem a batida do Mila, para o gol, bola para fora. Foi mal, agora o Titi foi traído pela poça d'água, vem Cawan Kelvin, faz o passe para Pedro Clemente, Pedro por ultrapassagem do Rubens, bateu para o gol, defendeu Álvaro. Cristiano faz o levantamento lá para frente, buscando Pedro Clemente, a batida para o gol, bolaço, João Pedro, gol, bolaço, gol, tricolor em franca. O João Pedro Zagueirão é alto, é capitão, mas deu um chute maravilhoso de centroavante, agora o João Pedro para abrir o placar do lanchão, para fazer o primeiro gol, tricolor na copinha. O lançamento do Cristiano, o Pedro brigou, ó, de sem pulo, de primeira. Chega bem o Nicolás, no corpo ganhou na bola, Eliseu, Nicolás, Nicolás, defendeu, sensacional, Arthur. Sai jogando errado o Guarani com o Pedrinho, traz para o meio, Cawan Kelvin, tem espaço, ele bate para o gol, defendeu o goleiro, olha só o Pedro. Pedro, gol, gol, tricolor, Pedro Clemente, nove a camisa dele. Depois de uma linda jogada do Cawan Kelvin, o Álvaro fez uma grande defesa, ó, de novo para você, entre os zagueiros, entre os zagueiros e os volantes, né. O Cawan bateu para o gol, a condição do Pedro era legal, o Álvaro fez a defesa. Vem o Eliseu, leva para o fundo, vem o cruzamento rasteiro, João Vítor defendeu o goleiro, sobra até um gol do Pugre. Teram 11 a camisa dele, justificando a troca do Moisés Moura, na primeira jogada do João Vítor, ele bateu para o gol, de novo para você. Bola lá para o lado esquerdo, o Eliseu ganhou do Vieira, levou para o fundo, fez o passo, o João Vítor bateu para o gol, a boa defesa do Arthur, mas aí ficou fácil. Sai jogando outra vez o Guarani e Titi, faz o lançamento lá na frente, Nicolás, dominou, veio o passe, boa bola para Daniel, ele bate para o gol, para a defesa do Arthur. Cristiano, fez o passe lá na frente, tentativa de bola com o Xerom, chegou o Albino, Xerom fica em pé, vem o levantamento para a Kawankelvi, para o Zinho, dominou, cortou, bateu, golaço! Gol! Gol do Grêmio! Cai o 11, a camisa dele, um golaço, tricolor em franca! Acordou a coruja, quase furou a rede nessa daí, o Zinho, que golaço, primeiro, créditos ao Xerom, que não caiu, o Zinho dominou na jogadinha. Y 지금 pagina o Xerom se apoiá para o Xerom! Ein fone por a Awana do Ina Fingâng! Um golaço e pointers para o Xerom era do Ina Fingâng! divino um golaço!